Mano, análise do Spinks, estreia do Spinks aqui pelo Vitality. Lembrando que o Spinks era a estrela do Ence, né, mano? Um tempo, pouquíssimo tempo atrás, né? Foi tirado aí da equipe por conta da reformulação do Vitality. O Vitality agora é uma equipe europeia, né, mano? Com dois dinamarqueses, dois franceses e um israelita? É isso, né? Spinks é israelita, não é isso? Tô certo? Tô certo. Spinks passou, já deu o streifzinho, mano. Tirando a primeira info do fundo, só pegando a informação. Fechou, viu que ninguém passou, ele também não escutou passando. Ajuda bastante, vai tirar a primeira info. E o posicionamento dele é importante, já troca o pixel, né? Perfeito, sem fofoca aqui, ó. Já travou o Dexter no fundo, então ele vai vir ajudar. E agora vai ficar de olho no fundo pra ver se o fundo joga. Não jogou, ele sabe que era o cara do fundo, sem muita fofoca. Insane, no caso que é um site de Crash. É uma forma de você dar um upgrade aí no seu inventário, melhorar suas skins. Então pra você fazer isso, você vai usar o código GIL aqui no primeiro depósito pra fazer sua recarga. E a partir do segundo depósito, você vai utilizar o cupom GIL30. Ele que vai te dar 30% de bônus, lembrando que é o uso ilimitado, o segundo cupom. E no primeiro depósito, você ganha 100% de bônus. Dá pra você fazer depósito via skins, cartão de crédito, boleto, enfim. Mas, clã, aqui ó, como faz pra você fazer sua multiplicação? Você vai pegar aqui, você fez sua recarga, você vai, depois de utilizar o cupom GIL, você vai selecionar sua skin e vai colocar aqui um multiplicador. Aqui, ó, bateu 65, daqui a pouquinho vamos ver qual que bate o outro. Cachorro 65 e o 2 aqui. Aqui, eu vou tentar simplesmente pegar 50% do valor a mais da minha skin. Então se a minha skin custa 24, eu vou tentar ampliar ela aí pra pelo menos 36, 37 pilas. Se bater 1.50 aqui, eu ganho. Se crachar abaixo disso, no caso, eu perco. Então é só ficar ligeiro, apostar sempre nos numerozinhos mais estáveis que você consegue ganhar um dinheiro legal. Consegui, peguei o AWP Content Midbridge. Como eu já cadastrei aqui o meu URL de troca, né, no caso, eu simplesmente clico em retirar e pronto. Já tenho uma skinzinha muito top no meu inventário. A escolha dele de largar o fundo é boa, porque o cara do fundo não pode jogar em cima de uma USP e abrir no pixel, né? É muito difícil. Então, olha, vem a flashzinha já com a smoke. Suavão, domínio teoricamente atrasado. Pra conter um pouco da ação. Depois ele pode largar uma área no fundo, uma coisa de tipo. Então ele fecha e abre, fecha e abre. O objetivo disso é tentar surpreender o cara e não tomar pre-fighter, né, velho? Então, ele sempre dá um cliozinho na direita. Às vezes o cara pode estar passando no AWP. Mas o objetivo principal sempre é esse. Rolou já a smokezinha do fundo. Acabou sem fofoca. Já vai passar garantindo, tirando espaço dos caras. Sabe que passou os três, né, no caso. Vai vir o flash, ele só vai ganhar espaço. Perfeito, já deu o primeiro pre-fighter. Fica bom. Abriu, né, pra trocar tiro primeiro do que o time. O Zayun não vai abrir scout, né, na frente dele. Fazer a abertura, beleza. Double smokes. Um over do TR junto com a do CT. Vão abrir. Largaram. Eles fizeram double smoke e guivaram. Interessante. A ideia é boa, né? Meio que dá a impressão de que eles têm um fundo dominado quando não tem. E abrir varanda. A adaptação pro meio é boa. Vai chegar no pezinho pro Magisk. O Gude já limpou o meio e falou, mano, não tem nada meio. Pode ficar tranquilo com... Só fica ligeiro varanda aí. E guardou. Vai abrir já com o Smoke em vez de Molotov. Vai pedir uma outra flash. Não, já vem direto, ó. Agora, flashzinha pra poder voltar. Tentando punir quem cai bunker, possivelmente. E vai pegar pezinho no Zayun agora. Bater varanda? Não, só garantiu. Vai adaptar em dois. Tá. O Zayun droppou até a irmã. Na verdade foi o outro bloco que droppou até a irmã pro Zayun, né? Quem que é o Beninho ali? É o 9 ou... Não é o 9. É o 6. É o Apex. Deu pra ter a irmã ali pro Zayun e fechou. Ele tem uma flash ainda pra ajudar o time. Qualquer coisa ele podia bangar rampa, ó. Ó lá. Bangou a Nilba. Espera a ação. Já viu o Tami? Tami. Que safe. Ele botou pra jogo. Ele tava com bom posicionamento de mira. Só foi travado na porrada. Tem só a E.K do mal. Mais três armas guardadas. Aqui o objetivo é tirar a arma, né? Então, sem fofoca. Double Molo no fundo. Controle atrasado. Flashzinha pra rebate em cima da Molotov do TR, ó. Tudo é uma questão de resposta, clã. Essa ideia dele varar o meio da Smoke é muito melhor do que a ideia da galera quando, tipo assim, a Smoke tá tipo assim, ó. A galera vara aqui. Ele vara aqui é muito mais importante porque, ó, olha a distância que ele tá mirando mais pro meio, ó. É exatamente onde a galera tá passando. Então, tipo, faz mais sentido, no geral, varar dessa forma, tá? Quando vocês forem dar a Spana Smoke, sempre dá varada em linha reta. Nunca pra esquerda. Já pegou o pezinho pra limpar. Vai abrindo o Prefirezão. E acabou. Vai limpar a Meioca. E guardou de novo. 3v3 com bomba já é difícil. Sem bomba, impossível. Lá vem. Abrindo lá com o Molotovzinha. Ó, o intuito dele aqui é dar a entender que tem alguém no fundo. Vai forçar os caras a gastar um pouco mais de recurso, ó. E numa primeira ação, né, os caras já ficam um pouco mais pau. Talvez eles entendam o que é base porque dá pra ver, né. Um já tinha passado fundo, já deu pra... Pra sacar e o... Aí o brother do Pri tá ligeiro aqui também, ó. O do Pri nem olha pro outro lado, ó. Nem desconfia, sabe que não tem. Mas a ideia do Flames é boa. Chegou, tá abrindo. Ele tem uma flashzinha ainda. Pegou a primeira linha, acabou com a entrada. Fechou. Só fechar, tem flash pra jogar. Só jogar na linha certa aqui. Então já pegou a linha, fechou. Tapinhas. Não vai fazer mais nada, tá com pouca vida. Só se garantir, ó. Ele... O da hora ele joga bem compacto, né. Sem muita fofoca, só. Tá no grau mesmo, tá abrindo esperando. Chegou. Pode ser que estoure os caras. Então é isso. Chegou bem, tranquilo. Dominou o fundo. Vai largar a HE pra ficar só no fundo de cara, né, velho. Ele vai jogar bem na mira. É uma posição anti-flash. É um pouco difícil de chegar essa posição com o redomínio fundo, né. Que normalmente é flash pela frente, não por cima. Então esse aqui eu vou chamar de spixel de spinks agora. Tá spinks, tá spinks. Spinks. Aqui ele não pode brigar porque é uma smoke on-way, né. Fica um pouco difícil. Se o próprio time devolver uma smoke pra bugar o on-way. Foi demais e ele veio cercar o degster. Um detalhe também é que eles não vão pra cima tirar arma, né. Vamos dar, ó. Então smokezinha. Já com a flash. Esse é um domínio em dois, né. Atrasado. Ele é bem bom. Vem. Ó, uma coisa que é importante. O Vitality até o momento, dos nove rounds jogados, assim, a maioria, né, que eles trouxeram aí armados, eles trouxeram essa Molotov na azul, mesmo sabendo que pode não ter passado. Não mudaram muito bem. Chama nóis. O level 11 GC, né, velho. Eu queria fazer um bagulho bem mais competitivo mesmo. Mano, um detalhe aqui também. O spinks, velho, ele pega muito pixel de AWP pra brigar de coach, velho. Isso mostra uma confiança absurda no tap dele. Aqui, ó. Você vai perceber que é tudo tapzinho, ó. Esse tapzinho, mano, é muito coisa de quem tem muita consistência mesmo de mira, velho. Fechou de novo com a Molotov, é isso. Safe. Aqui ele só deu o prefirzinho, não arrumou nada. Veio ninguém, né. 100% safe. Vai abrir aqui, por trás. Bonitinho. Ah, aqui pegou, acabou. Fechou. O Magisk deu uma falsa ilusão de que talvez não tinha ninguém no meio. Ele vai abrir bem. É legal. Ó, qual que é a rataria? Por que que é a rataria e ele tá aqui na varanda, clã? O Magisk matar o cara do meio e já começar a progressão do Apex com o Zayu, dá entendimento que o quê? Um backup muito padrão é base e fundo. Varanda, principalmente quando o seu TR tá dominado, o CT não usa. Nesse nível. E olha aí a rataria, ó. Ele pegou justamente como elemento surpresa. Agora, qualquer After Plants, o cara vai mudar uma incógnita, né, velho? Ó lá, a gásinha no fundo, vai passar a smoke. Nossa. Que ele meteu o louco. Ele meteu muito o louco. Avançar nesse smoke do Corner hoje em dia não funciona mais não, velho. Vai dar um pezinho. Deixou. Diminuição de erro. Vai só chegar flechando pro dupli se tiver necessidade. Já flechou, vai trocar o dupli, tem um respawn. Lembrando, clã, você já dominou o fundo pelo respawn? Vaza, deixa quem é o responsável do fundo. É assim que se joga a respawn da X2, no caso, especialmente no fundo. Quem tem o respawn do fundo domina. Normalmente é assim que a gente coordena, né? A smokezinha. Ele já viu que a smokezinha ficou fundo. Vai colocar uma margem de erro legal. Abriu, viu que não tem nada fundo de cara. Vai abrir até o fim. E guardou de novo. Abriu já consciente. Fez o smoke no meio do caminho pra passar. Vai pegar os pixels. O intuito é jogar sempre esse pixel, né? Até o momento ninguém viu. Você tinha dito que não gosta de jogar Smurf. É isso. E o cara louca foi aí que o Spitz atravessou. Ah, tá. Dei uma bugada, velho. Vamos ver. De novo com o marote. Ele não é um cara que... Assim, a segunda vez que ele avança em 13 rounds. Então, tipo... É meio difícil esperar que ele faça isso. Ele é um cara que tá botando muita pressão no fundo lá da casinha. Tipo, de brigar com os caras direto e tal. Ele até troca tiro. Mas o objetivo dele é muito mais... Em relação à estrutura do round, do que necessariamente bater de frente. Então, lá vem, ó. Flashzinha pro Zayor, que o Zayor pedi. E essa flash, ela é muito boa. Aí, Diego, legal, mas... Acabou gastando a flash, já sabia que não podia. Ó o Zayor. Deixa eu só mandar ele aqui. Perfeito. Já recuperou duas miras. Duas armas, né? Na mira. Vai rolar uma flash. Ele não esperava o Flames passando a smoke. Os caras, às vezes, esse... O time da OG tá um time de cachorro também, viu, velho? Os caras pegou o Ficu, o Daxter, velho. Os caras tá maluco, velho. É só vagabundo passando a smoke. Olha, vem, ó. Flashzinha pra dar impressão de redomínio, né, no caso. Ele vai, vai ficar com meia mira, né? Meia mira, no caso, significa um setup bait. O que que é o setup bait? Ó, eles estão em triangulação. Apex com a varanda. Zayor de trás, meio no fundo. Spins anti-flash. Qualquer coisa, o Zayor dá o tiro e abre e bangando a direita, a esquerda, no caso, pra ele arregaçar o fundo, tá? Essa é a dinâmica. Como, ó, ele escutou o cara molando o fundo, ó. Tá vendo, ó? Como ele escutou o cara molando o fundo, ele abre, dá o contato e agora ele vai esmocar lá dentro. E aí que vem a diferença, ó. Os caras iam fazer a passagem pelo fundo, já tem que repensar um pouco. Vai ter que vir um pouco atrasado, vai ter que dar uma direção. Eles caguetaram um pouco esse redomínio da casinha. Tá vendo, ó, o split meio, ó. Lembra do foco em atirar no meio da smoke, hein, clã? Ó, vem flashzinha pro Apex sair da smoke. Dexter aqui guardando o kill, né? Terminal, Ralf positivo. Tem ruim de evitar, ele deixa o merto agê. Cara, um pouquinho dos dois, né, velho? A Dust 2 é muito parelha, né? Mesmo depois da atualização, dá pra ver que o, tipo, o TR1... Quando o TR1 perdeu a jogar... Não precisa de muita coisa, né? Não precisa de muita coisa. Só os caras ficam muito mais ligeiros, dá o melhor espaço com inteligência, já era. Bem, já pegou, já deu o primeiro contato no meio. Mostrou a P250 por aqui. Isso também dá uma intimidade no CT. Agora vai abrir de novo, ó. Esse trefezinho pra chamar atenção. Os dois abriu o mira. São os dois P250 abriu o mira. Legal, ó. Perfeito, abriu o mira. É passo a passo, né? Ele abre um pouquinho o fundo e abre um pouquinho o bombe. Vai abrir carvado o bombe. Já chegou. E aí ele chega lá na frente, assim, né? Good, ó. Viu? Não tem ninguém. Os malucos estão no meio. 5,2 G na B, que louco. Cara, é muito padrão o Apex fazer pistol meio B na D2, velho. Então eu acho que os caras só fizeram um antitático mesmo. Falaram, velho, os caras, tipo, no último semestre, toda das T2 que jogaram, foi pistol pro B, velho. Aí os caras fizeram... E eles iam fazer pistol pro B de novo, tanto que eles deram de frente, né? Lá vem a smokezinha. Ele ia... Vou colocar a smokez na gordo. Ele deu... Não dá dó, velho. Ele droppa C4, o Apex. Não, ele droppa aqui. Vem você, ó. Ele doou só, velho. Tadinho, velho. Pô, mano, é que a D2, velho, ela é um mapa muito aberto, né, velho. Olha os caras metendo umas flash longas nisso aqui, velho. É, o intento era o cara encurtar, então beleza. Tá justo. Bataram, vamos abrir o meio. Aqui é só, mano, a casquinha da banana, né? Porque como o C4 lá no B, ó... Aqui o objetivo era o C4 lá no B. Eu já tenho uma ideia de que pode ter passado. Vai esperar o corredor, ó. Nossa, que maluquice isso aqui. Ele esperou a ação mesmo, velho. Ele esperou a ação demais. E aqui ele vai tentar cercar o Daxter. Provavelmente ele não vai arrumar nada. Ele vai ficar espumando a smoke também pra tomar um tiro do bunker. Só smoke gordo ou smoke diferente? Só smoke gordo. Vamos ver. Deveu a abertura. Thummy, Thummy. Beleza. Uma coisa legal é que, mano, ele tem uma estabilidade muito legal na mira, né, velho? Ele é um tipo de cara que normalmente ele não falha o pixel do spray, essas coisas, né? Ele atira com calma pra estar sempre se recuperando. Isso é muito bom, velho. Qualidade de tiro dele é muito diferenciada mesmo. É uma coisa que poucos jogadores têm essa... Essa... Não diria talento, mas tipo noção mesmo. Eu acho que eu vou usar essa mirinha, viu, clã? Porque essa mirinha aí tá no meta, velho. Vamos ver. Essa eu já saiu com a first kill, mano. Vai só mandar a flex zona no fundo. Aqui tá mais tranquilo, né? No caso. Vai tirar espaço. Interessante o que ele tá fazendo aqui, porque ele tá literalmente entendendo o que ele necessita do... Do win, né? Eu já ia pedir pra tu divulgar aqui, velho. Eu vou... Vamos ver se a gente consegue pegar. Vamos mandar ela depois. Eu vou deixar branquinha também. Abriu. O win a flex veio pra tocar tiro. Olha o que eu falo da mirinha dele ser durinha, ó. Ele tem uma excelente recuperação de mirinha e ele é muito firme na play. Toma o corte. Que guardou, né? Caralho, que... Mano, cortaço. Essa flash eu nunca vi, isso que é novidade. Essa flash não segue. É legal a ideia. Ele vai brigar no fundo. Mano ganhando o pé pra ficar ligeiro. Ele vai voltar pro B pra tentar trazer a finalização de volta. Beleza, já. Molotovor. Esse round acabou, já. Esse round acabou. Esse aqui é difícil. Vamos dar ideia. Tá, vem com o Tatin. Esperou. Abriu. Beleza. Olha lá, ó. De novo da ação lá no... De ficar vivo no todo, né, ó. Agora ele não consegue sair muito mais da ação aqui por causa do... Da info dele, ó. Ele já tá esperando os caras um pouco mais perto. Sentiu é foda, né, Zanão? É a goja. Só de novo a mirinhas. Tomou um pouco mais de dano. Corre, meu rei. Vai morrer. Vai ver bonitinho, beleza. A vantagem. 4v4 aí de igualdade numérica é vantagem do TR. Eu gostei que ele abre, né, um pouco mais focado já no controle da casinha. Ele tá sendo um pouco mais incisivo do que foram os caras de TR com ele, né. Aqui ele jogou no fundo, ele teve espaço pra caramba. Aqui ele não tá tendo. Ó lá, abriu já na mirongas. Sem muita fofoca. Aqui pode rolar flash, pode rolar pezinho, pode rolar um monte de coisa. Então já vai dar uma ideia. Ele saiu já da frente e do fundo, né. Perfeita ideia, ó. Porque por mais que ele tenha morrido, ele fez a trade, né. Ele veio no sistema da trade. Então sem muita fofoca. Um bagulho que eu gosto bastante do Spinks aqui que a gente tá vendo é a velocidade com que ele se adapta à situação, né, velho. Ele é um cara que ele tem muito recurso individual. Isso faz muita diferença, velho. Tá vendo? Dupla mono. Dupla smoke, no caso, né. Uma e de 78 do TR. Ele tá anti-flash no geral, é só tomar o pre-file. Sem novidade. Os caras se preocupam também dele encurtar. A abertura foi boa, foi. Vem agora aquele pause do X-Systems, né, mano. Utilizando o tempo do Echo pra gastar dinheiro. Do adversário. Né, forçar o adversário a gastar bomba, de sair dessa porra toda. E ter mais gastos que eles no round. Já tomaram dano já pra ficar ligeiro. E lá vem o Roboost de novo, ó. A estratégia era o Roboost pra ganhar a primeira mira, ó. Vai dar, ó. Tirou a mironga. Aí tem o que fazer, né. Aqui é DMzinho. Aí DM é DM, né. Vamos lá. Pause TR pra discutir o próximo round. Eles já fizeram isso no Echo, né. Tentar trocar o mirheiro que podia ser feito. Botar a vizinha no escuro baixo. Junto da flecha pros caras dominarem. Vai largar a flecha pro WP. Né, que nesse momento tá de scout. E já vai colocar dentro da sua mente, né. Pelo menos um... Um corte. Que excelente prefire, velho. É um tiro muito difícil pra W. Eu não gosto de me der essa mira pra WP, não, velho. Já vem na ação. Bangou uma, bangou duas. E aqui, mesmo, né. Sendo... Sendo o suporte. Ele tá no ponto de proteção do time, né. Então, ó. Tem jogador no meio garantindo. Ele já vai garantir o escuro. E, com isso, né. Se necessário. Já tirar o maior espaço possível do adversário. Então, ó. Já entendeu. Onde estão os dois. Ouviu os dois. Falou, clã, tira a cara que eu tô chegando. Perfeito, velho. Legal demais. Bem suave. Uma das coisas que eu gostei bastante do Spinks. É que, mano. Dentro desse sistema do Vitality. Ele tá jogando meio como uma linha de suporte. Alguma parada um pouquinho mais... Um pouquinho menos participativa do que era mais no Ace, né. No Ace, ele tinha bastante ação como Star Player mesmo. É. Aqui, ele tá jogando um pouquinho mais rápido. Mas ainda tá jogando muito atrás, né. Ele deixa isso pra galera que já é experiente do time. E dá pra ver a diferença que vai fazendo isso. Ele mandou muito bem no geral. E eu, pelo menos, gostei bastante de ver a forma como ele lidou, né. Com cada situação do jogo. Uma demo bem interessante pra gente aprender um pouquinho. Tanto o domínio fundo do CT. Quanto o hold do fundo de DR. Né. Algumas aberturas de round interessantes. Mas as finalizações de round um tanto quanto previsíveis. Afinal, das dois, não tem muito o que se fazer. E é isso. Curtiram, clã? O que vocês acharam dessa análise? Tchau. 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 Tchau.